Nossa, bicho feio Rei do bote, vai vendo Tempo tá feio, mano Novo milênio, pode acreditar, irmão Só vai sobreviver escolhido, mano Muita arma, muita droga Pouco dinheiro e pouco perdão É, desse jeito, mano Mas a nossa luta continua Aqui é sabotagem Rap nacional é nóis Viva a sabotagem, o raciocínio Ih, ih Registrou, já era Ah, é favela É vela, mas é fera Mas faz parte dela Tem que aprender a viver por aqui, senão já era Pulando aperta Ih, registrou, já era Repressão é a prova mais concreta Que o sistema não suprime Nossos irmãos pro crime Vida de cão Eles querem o domínio Vai, vai, falha Falha A vida não é só de desvantagem Humilde, malandragem Esse é o som do sabotagem A vida não é só de desvantagem Humilde, malandragem Humilde, malandragem Esse é o som do sabotagem A vida não é só de desvantagem Humilde, malandragem Rap é o som do sabotagem A vida não é só de desvantagem Humilde, malandragem Esse é o som Oh 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 Essa é a verdade O rap é compromisso, não é viagem Esse pap fica esquisito, aqui em sabotagem Favela do canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn O rap é compromisso, não é viagem Esse pap fica esquisito, aqui em sabotagem Favela do canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn Tumultuada, está até demais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo, bola logo esse filhinho Bola logo esse filhinho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, deu verdinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele é de cem grama, meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta De várias broncas, mas de lucro, só leva fama Hoje decou-fe, amanhã, passate Metallicom Decava-zac ninja, às vezes sete galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste Na responsa não desanda, não pode tomar dúvidas Insiste, persiste, impõe que é o piolho Na zona sul, é o terror, ele é o cara do morro Com a mente engatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava, quem deixava as falhas Dizendo que os manos que foram, ficou na memória por aqui Só fizeram guerra, toda hora, acontecimentos Vem revela, a vida do crime não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem É uma viagem, a minha parte, não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem Aí, rapper de fato, grita e diz O rap é compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali da zona sul Sim, Brooklyn Mas o rap é compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali da zona sul Sim, Brooklyn O dia a dia então reflete esperança E quando usava é de avoada e longe das crianças ele deslancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul, o boato rolava Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto Tamantoá quer te abraçar, quer te lançar no inferno Com o tempo se envolveu em várias áreas BNH, espraiada, conde, canão e piranga Zona leste, oeste, jaraguai e taipas Mas é tio quem viu, viu O crime não é bombio Que acionado, ativa, mas de mil, utilidade Na alternativa, se eu sei, você sabe Deus ajuda, é verdade Vai na fé, não na sorte Tremendo alguma zinca Foi descansando o revólver E não se envolve Não é loque, sem banca Sozinho, do tipo Zé Polvinho Até na missa de domingo Tava indo rezar Se arrependeu e pá E aí ladrão e aquela lá Nem dá, tô devagar Passasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o pab escobar Mas era o cara e pá Num camilhão A profissão não existe calma O crime é igual o rap Rap é minha alma Deite-se no chão Abaixe em suas armas Rap é compromisso Não é viagem Se pá, fica esquisito Aqui sabotagem Favela do canão Ali na zona sul Sem bloquem O rap é compromisso Não é viagem Se pá, fica esquisito Aqui sabotagem Favela do canão Ali na zona sul Sem bloquem Hoje choveu Nas estraianas A polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas mesmo assim Ninguém sabe de nada A polícia sai do pé Que eu vou dar um pecado Sou sabotagem Um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar Provar No Brooklyn Tão sempre ali Pois vão seguir Com Deus Enfim Não sei qual que é Se me vê dom reto E tá carapé Do piolho Vem descendo lá Na com de feve Pique, clack, no cast Black, só de arma pesada Inferno e massa Nem vê o dentão Da minha quebrada Basta Eu registrei Vim cobrar Sangue bom Boa ideia Quem tem Não vai tirar a ninguém Meditei Mandando som Com os irmãos da fundão Volta o canão Se os homens vêm Espaço grandão Rap é o som Embora lá no morro Só louco A união não tem fim Vai moscar Se envolve jão Já visto os pivete Dizer que rap Quer curtir Ouvir te fortalece Não esquece Quem conclui é o mestre Basta Quem longe for Vem com o dolo Lutou pra conseguir Forte dor Tem que ter fôle E não voltar Sujou Bem-vindo ao inferno Aqui é raro Eu falo sério Pecados Antiquista e mortal Bate faria E meu Vai batalhar Tens as sortes Seja forte O seu destino Aqui resolve Paulo é cabulinho Só saudade Fez da vida Por aqui De mente erguida Sem mentira Com malícia Me passou Lição de vida Um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir Sem pilantagem Vou honrar Provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com dois vezes Cara simples Gostavam mais de ouvir E aprender Até que Fatalidades Com certeza É o seguinte Sempre assim Maquia velha E que maldade Se percebe aqui Cruzado É falsidade Estupim Dois mil graus É ser sobrevivente E nunca ser fã De canalha A luta nunca vale Experiente É santo amar O apiritumo O pobre sofre Mais simples A chave é ter sempre Resposta Aquele que infinge A lei na Blitz O pobre tratado como um cafajeste Nem sempre Polícia que respeita alguém Em casa invade A sopa ou fala baixo Ou você sabe Maldade Uma mentira deles Dez verdades Momentos ocular É respeito Estilo um cofre Só leva os portes Filhos do vento Um super homem Lá cada vez Tem um largado Atrás do poste Quando inflama É capaz de entregar O irmão pros homens Fujar se jogue O VAPS Não se envolve Anda só Nasce o respeito É lei Também melhor Tipo maneira Estilingue Exige uma furquíria Rap é mini dia O integrante da família Com a ideia fixa Que atinge a maioria Que ainda acredita Plano P Periferia Hoje quem pratica Tá ligado Que é o que liga Porque vira 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 Do ano 2000 Pra frente Homens do passado Pisando no futuro Vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbidi Bye A colaboração no som E a carta na mesa Aqui rima Black Lensandrão É leão Sabotagem A vontade Na balada Desde ontem à tarde A habilidade É o álibi No beat Ganjamens É Gonzales Quem tá no erro sabe Cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime De la crime Que lidera o SP PHD E THC No país de FHC Dream Team Da rima Essa união Me dá autoestima Mestre das armas Do microfone A esgrima Vê se me entende O estudante aprende O professor ensina O verbo que fortalece Como vitamina Contamina Da nova velha escola Como o vírus é bola Piatti Rebola O lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir sem filantragem Vou honrar Provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com Deus Sobreviver do inferno A obsessão é alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn Paz eu quero Prospero Eu vejo o fim Pro abandono Seixão rolando Ninguém aqui nasceu com dono Mas por enquanto Ainda tem muita mãe chorando Alguns parando Trampando Ou se recuperando Do eterno sono Tipo o Rafinha e o Adriano Milagre em dobro O livramento vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim Tem que insistir Humilde Só assim Para progredir Enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas manos Eu me emociono Que eu não me escondo Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Sai da pista Estela a vista Bebe Andar de monte A chave A cara é ter deus em mente Longe daquele dois pente A quem não precisa Entende Sonic Se clone Agilice Irresistente Lupin Suca Não Sobrevivente Agilente Agilente Sua sabotagem Um bom lugar 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 Um bom lugar Um bom lugar Lugar Um bom lugar Lá no Bajo do Brooklyn Repare que na periferia A maioria dos moradores São gente pobre Carente de cultura própria O terceiro mundo tem sido cruel Eu vejo as marcas do sofrimento Nos olhos brasileiros É sabotagem Cada pessoa tem a sua história E o respeito É o que faz prevalecer Vai na fé, nego Olhe por mais um nessa terra Senhor do bom fim Sem ter medo de colar Cheguei no sapatinho Trabalhador Ladrão Irá se divertir Sou sabotagem Há tempos que Jesus pede assim Por que não? Mais uma vez Esse conselho Sim, vou seguir Mais uma vez Esse conselho Eu vim pra seguir Há muito tempo Esse conselho Eu venho buscando E é de Deus Que eu preciso pra seguir No Brooklyn Lembrei Sim Foram várias vezes Mil venenos Sofrimento Passado ali dentro Por ali tudo mudou Mas eu não posso moscar O que é aquilo? Lá vem tira É os pilantras Tipar Submundo do subúrbio Faz vítima em tudo Fuzil na mão Dominado mão Alguém gritou Sujou Nessas horas amarelou Merece uma pá de soco Pro da brecha Deixar goelo Morar na favela Uia Espera aí O helião Se todo cicatriz Irmãozinho Na moral Na humilde Ajo do crime Dando escarteza Querem rir Do meu fim Pode vir Não vou fugir Tô aqui Sou assim Por que não? Mais uma vez Esse conselho Eu vim Pra seguir Mais uma vez Esse conselho Sim Vou seguir Há muito tempo Esse conselho Eu venho buscando E é de Deus Que eu preciso Pra ser Zona Sul No Brooklyn Aprendi a viver E o respeito De um puro Faz a paz Prevalecer Há senhor Pedir a Deus Outra vez A razão Não vou ficar imóvel Irmão Quem me tirou Vou embaçar Eu não devo Eu nunca aguento Pra pipoca Querer me tirar Mas aí Sentir firmeza Ao ver o X gravar Que puta salve Na moral Os caras correm atrás Isto nos leva a crer O rapper tem poder Várias histórias Do planeta Chegou pra você Canto pra louco Quem me entende Tô aqui Sou assim Se for do louco A gente mesmo Assente Então Fogo na bomba O miquimba Disse anteriormente Três tragadas Solta o preso Corre o beck Aí Mais uma vez Esse conselho Irmão Vou seguir Mais uma vez Esse conselho Sim Vou seguir Há muito tempo Esse conselho Eu venho buscando E é de Deus Que eu preciso Pra seguir Mais uma vez Esse conselho Sim Vou seguir Mais uma vez Esse conselho Eu tenho que seguir Há muito tempo Esse conselho Eu venho buscando E é de Deus Que eu preciso Pra seguir Zona Sul Na zona sul Sim Na zona sul Sim E aprende a viver Aprende a viver E o respeito De um por um De um por um Faz a paz Prevalecer A essas horas Nem vem com historinha E glórias Ou seja Histórias e glórias Que não estão na memória Eu deixo um salve Das ruas Da sul Para a sua Ladrão É que o dinheiro Nunca cumpre Sua postura E tão breve Estou registrando E nunca esquece Por isso Meu vacilo O gambé Nunca espere Vê se me esquece Sai fora Desaparece Deus é poderoso E nós todos Protege Oh Happy Hood Família sempre se ilude Discute e troca Boatos rola Logo surgirá Os disse Me disse E o cachorrão Sério mesmo Tá longe Do crime Há muito tempo Ele medice A quebrada embaçada Tem homem Revistando o homem Forjando de monte Nas espraiadas Lá na Conde Ali quem ele esprata É óbvio que embaça O Petra Nenio e o Casca Caíram em cilada De vez em quando A lei vai lá Pra nos atrapalhar Choque borrachada Pela perdida Coronhada Cotidiano Cotidiano Violeto Na favela Da espraiada Quem tem sorte É forte Enfrenta Tenta catrar Em plena praça Cipá Presenciei Não imaginava Puta Salseiro No Itaú Da rua Alba Agência desostrada PM acionada Celular Na mão dos Apple Virou uma arma Que louco Sufoco O malote Tá com louco Pipoco Agora é cada um Por si Deus por todos A meio corpo Eu vejo um gordo Enfiando bala Passei mais caro Parou de R15 De aquela barca Impressionante Cena cinematográfica Central de Santa Mar O Burquim Sul O tempo não para Não tem desculpa Só tem disputa País que viva a luta Se vem das ruas Pergunta curta Se liga a chuca Favela pede paz Lazer, cultura Inteligência Não mufuca Rap é compromisso Esse é meu hino Que me mantém vivo Então que seja breve Considere isso Branco e preto Pobre não dão sorte Contra o meritíssimo Então vai arriscar Se errar Tá perdido Tico um portador Do vírus Magoado Esquecido Sem minha mãe Sem meu irmão Só meus filhos Porque do lado De lado Assum Fica esquisito E pra provar ladrão O rap é compromisso Pra uns pode até ser Pra maioria Não é viagem Favela do canão Sabontagem Humildade me faz Correria atrás da paz Se puxa um beck Sua mente não satisfaz Se embaixo do pontilhão Da espraiada Eu vejo ali a molecada Quem puxa o beck Não come nada Escuta o rap Dá uma paulada Os homens enquadram Tá na chuva Chuva vem pra molhar Zona Sul Na zona sul sim Na zona sul sim Aprendi viver E o respeito de um puro Vim pra sabotar Vim pra sabotar Vim pra sabotar Vim pra sabotar Seu raciocínio Mesmo estando ausente Sem cabelo Sem cabelo Como disse o sem cabelo Eu peio Que o poder Que é atitude Respeito Mas observe os pretos Sendo tirado No Brasil inteiro Então prefiro sem Um fininho do que me diz Do que a pedra no cachimbo E o pau do nariz Afinal é tipo assim Pretendo usufruir Já vi vários lutar Encontro o vício E consegui Basta saber esperar Digere e não vacilar Na moralina Toda estrela Sei que há de brilhar Por que? A cocaína vou parar Eu sei Coca sei que mata Por isso tenho que parar Que cheira Dessas eu não posso desandar A cocaína vou parar Eu sei Coca sei que mata Por isso tenho que parar Que cheira Dessas eu não posso desandar Tipo daquele jeito Quando terminar esse som Os malucos doidos vão ficar mais loucos Mas que sufoco na maior das adrenalina Com a cara e a narina E uma carreira de farinha Ops, ops, ops Vixe, vixe, espera lá Na capa do caderno Só o pó O dó Como é que pode? Aí não tem jeito Fica feio Não pega pra acabar Bobeou, levou, sacode Soca só sem vacilar Preste atenção Propósito futurista Slip das drogas Labirinto Sem rumo Sem volta Bang, bang Fale outra trilha sonora Moleque ranhento Com juízo se importa Sandrão, helião, sabotagem Por essa eu não esperava Males Droga eu sei que mata Males isso não pretendo Para os meus irmãos não quero Ficar tipo só o pó Na capa do caderno Em dialeto Master lidado Dicionário no bolso E a leitura de um livro é necessário Informação A toda nação Com a cocaína vou parar Eu sei que mata Por isso tenho que parar De cheirar Questas eu não posso desandar Com a cocaína vou parar Eu sei Coca eu sei que mata Por isso tenho que parar De cheirar Questas eu não posso desandar Aí sem falsidade Conheço humanos tão felizes Usava só um baseado E não afundava o nariz Começou a colar Com certas rapaziada Não mandava uma inteira Mas ficava com a rapa Eles foi pra mão do cara O tal do satanás E o desprezo e a vergonha Domina seus pais Digo mais os seus pivete Esse rapaz esquece Um zumbi Marionete Um plano de maquete Na quebrada aos 17 Furtou o vídeo de cassete Rebelde De longe sua mãe o reconhece O dominado e tal O lobo mau Anormal Profissional da zona sul É mal Roubando roupas do varal Agora o gardenal No quesito criminal Tá em estado final Mas eu não falo pelas costas No sapatinho a minha proposta Fecha a porta Dê a volta Não mosca Minha rima força Causou revolta Pode crer Aí ladrão Agora só destroço Eu deixo um salve Pros manos Das ruas da sul Do Brooklyn Da Femelin Do Ayanga Baúda Catarina Espraiado Itapevi Fundão Caracas Barueri Jardim Peri É logo ali São vários Jogo de baralho Marcado É foda É ver meus manos Nesse estado Irmãos que desandaram Viajaram Não ficaram lúcidos Chupando manga Só o pó Sujo Imundo É foda Essa parada Sujeito a tudo ou nada Só a fita furada Tá devendo e nunca paga Em outras áreas Recebe o nome de canalha Irmão se for parar Então que faça já Porque vários já morreram Foram em cana Enfim Não quero isso pra eles E nem quero pra mim Com a cocaína vou parar Com a coca eu sei que mata Com a coca eu sei que mata Por isso tenho que parar de cheirar Com a cocaína vou parar Com a cocaína vou parar Com a cocaína vou parar Só que eu sei que mata Com a cocaína vou parar Só que eu sei que mata É mano, onde que eu não? Não é uma selva de pedra Eu tenho que parar de chá Na zona sul Cotidiano difícil Mantenho pro CB Quem não conter tá fudido É zona sul maluco Cotidiano difícil Mantenho pro CB Quem não conter tá fudido Eu insisto, persisto Não mando recado Eu tenho algo a dizer Não vou ficar calado Fatos tumultuados Nunca me convenceu Mas vale a vida Bem-vindo às vilas Do meu bairro doce Corre escape Tente 15 no frente Chantagem Gambezinho faz acerto Depois mata na crocodilagem Absurdo Não me nudo No sucúrbio Dinheiro sujo Constantemente nos trai no futuro Falta os amigos e aliados Pensando em ganhar Não adianta passar pano O pano rasga Mundo cão Decepção Constrói e transforma Pivetada da quebrada Num transporte pra droga Zona sul Conheço um povo todo inibido Tanta promessa Enrolação Acaba nisso De Vila Olímpia Rocinha Com um difundão Olha lá Se liga aí Lá está É o canão Piolho Uma conexão BQ nega Gil Parque Independência Representa Pinho e Gil Nem um pio Só no sapatinho Isso eu dou valor Sem dar com ela Que castor Mano Pela moça Pela horta E um aposentou Melhor que o veneno Viver livre no extremo Andar de encontro ao vento Jardim edite Casa do norte O papo é sério Ciclone O super homem vive no inferno Aqui estou Demorou Zona show Domingão a tarde O sol tá forte Aí ladrão É raridade Fui pro vai vai Trombei o louco O neném O sagate O sagate E o Eduardo Muito louco Num passagem São paloso Penebroso Toca a fita Pioneer Ouvido racional Passear no parque 95 abalou Apavorou cidade Quem é me compreende Quem é rap sabe Na zona sul Maluco Cotidiano difícil Mantenho proceder Quem não contenta Putido Zona sul Cotidiano difícil Mantenho proceder Quem não contenta Putido Zona sul Zona show Os loucos gritam Rô Cê tem que ver Joe Eu sei que a tese faz o som Que dói do crânio De maluco Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Enquanto isso Tudo esclarecido Nada resolvido Propina seguindo No bolso nem o mínimo Ano 2000 não terminou O Fran já até citou Nós travamos Nos tradamos Tava certo e não errou Pro cli sul Morro do piolho Circular de Osas Que curto espaço Crime evolui de fato Passo a passo Vários criagem na cadeia Se hospedou Evoluídos em altos delitos Criminosos Até os sócios Hoje o 5, 7, 12 É trampo, bomba Tem de monte Quente a noite Eu vi ali Drogas que vende Me compreende O investimento é quente Branca pura Do verdinho é quente Linha de frente Muita calma Nessas horas É a lei da faz Que fala Quem sabe faz na hora E nunca paga Concherta Zona sul E se me disse Traz crocodilagem Sou sabotagem Eu não admito Pilantragem O Ceará Só fico a seca Belim derruba a cerca Enchete no Japão Não registrado Alguns cometas Zona sul Primeira independência Em vaidade Criança na escola É hitter na tendência Ter paciência É a chave do problema Mas não esquenta E ladrão É nós nativo Em qualquer treita É o ninho na Itália Na sul Polícia mata Não tem emprego Periferia Falta vaga Ladrão se arma Só tem fuzil E tem granada A seguir Cenas de terror Salva de bala Assim que é Será assim Vários vão subir Ti, ti, ti Estuprindo Tipo que atrasa o crime Verifique Tenha fé Não desacredite Participe Saber qual é que é Não é tolice Sempre humilde Requinte Tem um em cada vinte Marginal alado Conceituado Bem respeitado Desconfiado Com tudo do seu lado Nada é tão fácil Pois me dê bem Curte espaço Na zona sul Somente Deus anda ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Os loucos gritam ho Cê tem que ver Toou Eu sei que a tese faz o sou Quem dói do crânio de maluco Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue Os loucos gritam ho Você tem que ver, yo, eu sei que a tese faz o soul Quem dói do cano de maluco sangue bom São Paulo, Brasil, Capão Redondo da ponte pra lá, ano 2000 Vida longa aos bandidos beneficente, os maluco consciente E desbaratinado, humildade aos loco inconsequente Aqui ninguém quer fama e bop, e nem diz que me diz A nossa cota vem a de dólar, quer com nós mesmo como ser feliz Eu tô aqui com a minha família, com os meus parceiros Sabotage, RZO, eu, Cascão, Vila Fundão, tá com a trilha dos guerreiros Mas a fita é essa mesmo, James Lino, não tem condições e tem que ficar esperto, mano Que isso, cara, as mina por causa de 10 contos saíram com aquele tiozinho lá É o seguinte, se não tem um rap nacional que nem P3, rap em rude e sabotagem A periferia tá perdida, ladrão Eu vejo ao longe um patamar constante de um sobrevivente Que compreende, entende, sempre fez que lembre que o poder Nada mais é que ser notável Pode crer que a justiça divina é inviolável O compromisso é como o povo, é o X da questão É o resgate do ladrão A música do irmão, a recuperação Brotada de reflexão Rap é o som e tem o dom Da imaginação, trilha sonora e facção VPN, rap nacional.com Bem-vindo a um jogo, ao dicionário marcado Também é claro, um caçador de embalo Que empapuçado do lixo Que a fome forma com vício Que deixa exausto o confisco Segundo as leis de um livro, total afinco Não sou Dom Pedro, mas opinto Pelo bem do rap eu fico, embaço, critico Fui chamado pro palco pelos parceiros apoiados Se a controvérsia dispare, reaja ou fique calado Porque a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça Rap é compromisso, é como um míssil que destroça É coisa nossa, da favela abrindo a porta Só a periferia que domina tal proposta Saúde e multa é ter poder, viver com proceder Esqueça, esse já fez, um dia eu fiz e vai fazer Tipo Davi, Budi, Coruja, Lex G Na humilde, o bom malandro sei que irá seguir Deus primeiro, depois os guerreiros Essa é a nossa cara Lu, pisquila, baianinho, huraca Protege a vida fraca, o fio da navalha No extremo nunca treme, lá não deixa falha Não muda nada, é Tendo respeito na quebrada Fita dominada, dependência dos canalhas De quanto mais cê fala, pelo crack vende a alma Pra quem secou, quem jogou o fraco A nós nativa outra vez Com uma vantagem, porém Não provar nada a ninguém Respeito é pra quem tem Saiba você também KLJ, talento é pra quem tem L é o bom rap no trem Henque o ondo tem claim Todo rap que escreve, fará livros também Todo talento tem vaidade Aprendi assim A cultura é nossa A estrutura reforça Rap é compromisso como um míssil É, na zona sul é assim Só os filha da... Rap em rude não se ilude Tem que ter muita atitude Essa é minha virtude Sempre cordial e nunca rude Na zona sul é... Os louco Respeita sempre os outros Não esconde o jogo Veja a função então Discriminação é o cão Ofensa não Aí, respeito então Quem é respeita só não tem crença Só os filha da... E não compensa A mente Zulu enfrenta Eu sei que é fudido O inimigo Tô decidido A luta contra essa... É comigo sim Não tô perdido Sabotagem potencial RZO Estão comigo sim Se existe uma barreira Entre corações Eu vou até o fim Aumento sim Volume É o rap Heliópolis no rádio Só som que é do... Ah vou dizer é do caralho A bola rola da hora Ratatá faz gol Quem é favela não ignora Vejo os ladrão Só na união Humilde então Considere irmão Assim que é ladrão Pode crer rap Atitude e união Potencial Sabota Possemente RZO É a razão No fundo do meu coração Isso não é ilusão Humilde sempre Vou seguir Sem querer ser Tem masterpiece Aqui no Brooklyn O samba e o rap Fazer fé enfim Cheque mas não mate Corra atrás Sei que é capaz A minha nacionalidade Enxerga longe a atividade Brasil sempre pra frente A banda podre É uma serpente Indelinquente mente Prejudicando a nossa gente Religiões que não são tudo Eleições que tumultuam A luz no fim do túnel É o futuro Eu não me iludo Um paparazzi Faz de ti O alvo da ganância Desencana A fama aqui matou Diana E manistou Também low Nobre voo Se pinta Pnota milhão De beco Olé Pode crer Filho do vento Tipo no rolé Conhecido e tal Tipo profissional Pelé Sabotagem Mais nível de verdade Assim que é Assim que é Assim que é Assim que é Reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça A cultura É nossa Estrutura Reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça Tudo bom Na paz Voltei Nem vem Com o perreco Quem treme Nada além As ruas Pra responsa Quem quer alcança É Tem que lutar Vamos lá Essa eu vou ver Envolve logo meu nome Sou Zona Sul Sou programado Pra morrer Sei que é comum Levar alguns tombos Vamos Nada como um bom rap No morro Que louco Não vou deixar a tristeza Subir pra cabeça Tô nessas Vou comandando o som Por onde eu passo Enfim Já sofri Não desisti Na fé de Deus Eu vou seguindo Forte Quem me conhece bem Sabe só falo o que sei Naquelas de quem Sempre age Cultura cresce assim O compromisso diz O rap fará mais requinte Pedindo o pai Do pai pro povo Não quero ver de novo Vazilhas e vai Armas de fogo Maloca é favela Muitos querem ser dono dela Ambos juntos A despreza Ter um bom mar É mosca branca Se marcar Vão dizer que você Só sabe reclamar Nada mudou por aqui Ganso Vintes é Poufim Salve-se Um barco e falso é o fim Ninguém resolve teu problema É óbvio que o sistema é cruel Seu peso A nossa cultura Ladrão Segura Irmão É a pura missão Um, dois, três, quatro Chega como eu fiz E seja respeitado Mas é assim É por aí Vem assim Intime Tô na sua Rap cresce Faz parte do time Aqui no Brooklyn Sempre sou e vou Segui feliz Me acostumei Só vou dormir Depois de um do verdinho Vai vendo O vizinho Um Zé Polvin Improvisando Pra quê? Quem serve Sei que não dorme Reage Não se esconde Está presente Livre pra seguir Resistente Livre Sempre Seja sempre Humilde Devemos ser assim A esquina é delirante Eu vi um homem Que não dorme Um cara que ativa e some Pelo bisome Destrói até o fim Vacilou Cantou pra subir É o mundo cão Só decepção Esta vida Favela Nossas opção É só se ter malícia Talvez um desastre O peso da maldade Não posso viajar Nem se esquecer da realidade Na calma Ligue o rádio De casa Então do carro Em questão de tempo O rap irá te envolver Terá a atitude Capaz de entender Mas vale aquele homem Que honre Sua virtude Senhor Tô sempre vivo No sapatinho Vou longe Não preciso de capatais Pro meu sangue Minha mãe se foi Meus filhos Veio cresceram no veneno No morro do piolho Adeus Xambau Moreno Nono Por minhas coisas Se tu montou Você me fez lembrar Não posso marcar troca Só vou pro arrebento Se for mesmo Fita boa Nossa engana Ainda vai Mas já isso é rosa Pela central de Santo Amaro Pro Pro Sul Crianças pedem pelos bairros De um buru E nunca esquece Quando se cresce Tipo o que o Bang me dizia A gente é de repente É envolvente o clima O rap do local É causa normal Quem paga o pau Quem tumultua Geral O magistral Firmou no rap Meus pifete Se tivete Repare o jeito dele Quando ouço o som do rap Esquece É bom Tipo no canão Rap é o som É jão Domina as festas Teme o chão Diverte e dá dinheiro Fazendo só cultura Semeando o som das ruas Pode crer É nóis nativo E continua 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 Ah mas é assim Então Só pra valorizar Nossa cultura Ladrão Segura Irmão É a pura Visão Um, dois, três, quatro Chega como eu fiz E seja respeitado Ah mas é assim Então Só pra valorizar Nossa cultura Ladrão Segura Irmão É a pura Visão Um, dois, três, quatro Sou da favela Tô aqui Sabotagem Tem certos lugar Ligeiro criminalidade Eu tô de pé Um, arrisco o pescoço Dá desgoto Porque aqui não tem socorro É impressionante É tipo pirituba Namirante Não sou chinês Às vezes fumei Sou fumante Um câncer da sul Humildade é minha lei Aqui sabotagem Não é viagem O que sei Então vai, vai Sei que Jesus É a luz A humildade é que conduz Pra que o rap reproduza o crime Se não é creme Eu faço parte também Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Quem Só não tem ver pra ninguém Porém Eu sei Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Tá cruel Deus do céu Gosto do véu Não é doce como mel Eu vejo um carro Desenvolve a mil e sai Pelo que fez Os homens vão atrás Por a mão no fogo Pela lei não jamais se semacão Mandou meu irmão e vários Projás deixando tantos por aí Tristes e infeliz Não quero comentar mas vi E o que vi não fiz Não deu pra interferir Somente redimir É o fim que está por vir De ri Não desacredite É o apocalipse É o pastor, o herege Finado e xó Morreu metendo o cano Aquele tinha febre Cabada peste Aos 17 O da Odesse É, ficou no decanato Comenta o fato até hoje Relato com o nonato Humano Sujeito e bem conceituado De boa chão Tô sempre moringando E sei que vou além Paz fraternidade Sem tirar ninguém Mas pode ter certeza Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem E bola logo esse fininho lembra Sentiu firmeza, quero a paz Aprecio o tema Sem medo de errar No muro eu vejo vários caras Putz que raiva Também só deixaram falhas Em várias áreas Vou no peão Tô no mundão Humildade aqui Pode crer Prevalecer Erro não Essa voltagem sermão Deda dizia um montão Ligeiro com os homens Quem tem fragante esconde A casa cai sempre Faldade já se tem no pente Opa Vou pelos becos E pá Desapareço Pois eu já sei Qual é que é Os tiras Entraram numas Revista até mulher Tá pro que der e vier no extremo Qualquer um é um suspeito Não tem dói nem respeito Negocia qualquer dinheiro Ninguém pode aguentar Nem superman Vi vários manos entrar Tem pra ninguém Na detenção Se não achar o seu lugar Sofre também Aí ladrão Veja bem A qualquer quebrada que tiver E assim também Respeito é pra quem tem Quero ao menos entender Tentar viver a vida Estrela da periferia A brilha é luz divina Não me safei Perdão talvez não creio Ok Não sou a bola da vez Mas vou falar que sim Já dei os dois sim Tô devagar Tô satisfeito Trambei meus parceiros De manhã cedo Lá na rua Na intenção de um beck Com uma seda Mas nessa vida Já paguei Mó perreito Nem me viu Apeito com tudo Igual nada É óbvio Nós é nós Pode crer Favela Sem dar vela Favela Mas se representar Respeitar Tudo bem Respeito é pra quem tem Humildade Também É daquele jeito Passa com fé Faça bem feito Ei Vou depender do seu respeito Vem atento Rap e tormento Acorda a mídia A fúria do Didê Que risca Só louco na pista D.V.S. e tal Domingão normal Vejo a fumaça subir Vou na moral Mais capaz de lutar Sou também No clã em sul Pode vir Mais respeite Porém Tem que botar fé Na humilde Ok Do veloso É o quentinho É lei Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Aumenta a raiva em mim sim Pelo que penso, creio e vejo aqui Até o louquinho não se despediu de mim Deixou sozinho, parte do canão, Deus levou Um dia desses, ele mesmo falou Pra luz, país da fome No fundo de uma cela, penso um homem Sangue nos olhos, bicho solto, terrorista Se nas fitas, era eficaz E até o fim, atropelava Representava a quebrada em fim Meu mano, o show, o burin e o risonho Eduardo, ele que deu saudade Esse nome, de tênis e moletom Passar de rodas, de gol Tu leva a crepe, lantra, mata sangue bom Pros manos que ficou, a paz e feje com eles Eu puxo o beck e considero Na humilde é que haja o crime Quem nunca desandou, com os 30 tricô Na quebrada onde moro, chegou e representou O que nos compromete é que a filantragem Vejo no mal, vendendo ou não, não queira fazer teste Notícia ruim, sim, tive que ser forte Trouxe-me saudade, a imortalidade Então, 4 de setembro, quinta-feira, tarde Eu sei um monza e um passate Os donos, os covardes Tá na podre, meu irmão, a minha outra face Ali foi que eu perdi a minha cara Metade, que dá maldade Vivida na prisão, resistiu Presídio, deita, petininga Tirou o trem e fugiu Vejo meu irmão, o Ed Saudade me persegue Me fortalece Se marcar muito mais Sabe por que, ladrão? Blue Crane, Blue Crane Agora, sem o Ted, é só o Júnior e o Paulinho Blue Crane, Blue Crane Larissa, o Anderson, Tamiris, meus filhos Blue Crane, Blue Crane Natasha, o William, Beatriz, meus sobrinhos Blue Crane, Blue Crane 2001 O rap é um portal, é meu caminho Não posso nem parar Não posso me estressar Tenho que continuar A responsa vai mostrar e provar Que a consciência ainda está firmeza A maioria na quebrada ainda é fogo na madeira Mano inteligente, tipo a bandido A qualquer momento chega na quebrada Respeito e bola um fino Nunca se esquece da real de tudo isso No mundo aí afora eu sei Rap é compromisso Mas sem ignorar É só para lembrar Cadê as bancas que par Pagou de apavorar Quem é não pode abraçar Gente, 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 bra, bra, bra Desconversou, atravessou O respeito acabou Não pode crer Até logo sente que é difícil sim Muito triste É difícil ser feliz Isso me lembra de um burri Esorteado na Yambi Foi bem assim Eu não pisei Mas refiquei Pissou também Só digo amém Culpado, tão feliz A dor é ruim E se for mesmo que falaram Não marco Vai pro saco Simbalo O crime é um estalo A humildade sempre se exaltou No melhor momento Tem que ser 100% sabotagem Pra ter mais humildade Só tomando sustado Já você sabe A vida é realidade Não é filme Ninguém é herói de verdade Nem run Blue Green Blue Green Malandragem é viver assim Sem treino e sem dever Enfim Blue Green Blue Green Da Conde é o Canão Do Jardimiro é o Itaí Blue Green Blue Green Favela do Zoião Pioli e Kakuri Blue Green Blue Green Do Edith ao Capão Do Campo Belo ao Morumbi Até logo sente Que é difícil ser feliz Eu vejo um infeliz por aqui Ainda me diz Que até logo sente Quando vem um estalo Na zona sul registrei Já foi pro saco É minha cara É minha cara É minha cara Eu acho que o jovem de hoje em dia Deve ler e se informar Ver bem as coisas como são Pra poder contestar as coisas De forma clara Não só rir mas ele não Algo no ar Contrariado O nego chega Pra reclamar Fortes momentos de tristeza De um gás que sobe Gás que sobe Vai ser o truta forte Rir Rir Em trampo inspira a sorte Guerreiro que resolve Socorre Hehe Não dispensa o cano e corre Meloque É tipo um bichinha nos acordes Mesmo sofrendo Alcança as águas de riacho doce Onde quer que estar esteja Vai estar protegido Aquele que nos dito bem Também for a menino Me sinto motivado de prioridades Na cidade pressionado por necessidades Só maldade Pra invadir cobanho e lares Um qualquer quem sabe Pra comprar um Cadillac Mais tarde Do tipo sem caos Só boa imagem Um descendente dos palmares É você sabe Os manos do outro lado Da muralha Que eles salvem Pra quem sabe Na próxima visita Liberdade A paz alcançará Nação com amor do pai Seguir firmão Serei capaz E sempre, sempre mais O criador fará de ti Um bom rapaz Se passa o tempo Eu vou vento Vários no veneno É sempre assim Na zona sul O ladrão bom Vai embora cedo Para a permanência Do sistema carcerário É a decadência A fraude Na lei do mais fraco Existente Na mente De quem ando errado Falta emprego Pra aqueles que pegou pesado Bonileu, Paiogu Aieieu, Manho, Oxum Filho de Zambi Cansado de ver sangue Aqui na sul Odaro, Odaro Ao povo preto Seja obsoleto Talvez mais ligeiro Faça tudo em servedo A liberdade vem primeiro Meu clone, meu espelho Sem sossego Sem emprego No perreio Daquele jeito Peço ao boiadeiro Ouça o meu apelo O povo está crescendo Fique atento Odin Ordena o vento No mar um barco Pra rimar tem que ter remo Independente não de mim Mas também sim Vários pretos A criançada faz do rap Seu espelho São Cosme e Damião Deles proteção Na saída do campão Na final do coringão Na passeada do centrão Paz para o povão Osazie Gente na Bahia Balhando Seja escudo desse mano Que se encontra em planto Que por engano Treitou com fulano Hoje é seu dia Perante a lei do homem o cano Ó Senhor que gire o mundo Eu peço a cor Pro subúrbio Existe força suprema Problema pra ciência Na nuca não Somente Deus me dá certeza Das incertezas E clarezas Que seus filhos pais Os perdoem pai Eles não são capazes De viver em paz De forma irracionais Ambiciosos Se lembram de Jesus Pra ir ao pódio E em seus olhos Vejam ódio diabólico A figura do Senhor Tá sempre em pele De leprosos Aquele que nasceu Porém Em Jerusalém Fora traído Porque do inimigo Quis o bem Sem pesadelo Na paz ou por inteiro Demorou aqui Estou de mente Afoita Ligeiro Me dê ao menos Tempo pra orar Pedir pra Oxalá Me preparar Pra fama Bater cabeça No gongá Só na manha Vou tomar banho De amor Nas ervas de Aruanda Quem não conhece Enfim eu sei De fama Mas nada contra Várias demandas Arrematada Na Umbanda Zé Em ti carrego a fé Desde criança Adeus menino Meu pastor Console a nossa dor Guerras Intrigas de família É um horror Nossa senhora Olhe por todos Jesus faz pelo povo A terra Água O mar E o ar E a natureza E o posto Santa Clara Clareou Agora que estou De mente erguida Vou que vou Como Cristo Redentou De graças ao Senhor Sem dinheiro E com amor Lutou e conquistou Culpado Perdoou Quem crucificou Tentou provar Que não errou Se apavorou Ao ver que Deus Menino Então ressuscitou Quero axé Dobro que ele é o canão Vejo os irmãos E vou na fé Assim que é Assim que é Eu quero axé Dobro que ele é o canão Vejo os irmãos E vou na fé Assim que é Algo no ar Contrariado O nego chega Pra reclamar Fortes momentos De tristeza De um gás Que sobe Parceiro Tu tá forte E... E... Algo no ar Contrariado O nego chega Pra reclamar Fortes momentos De tristeza De um gás Que sobe Parceiro Tu tá forte E... 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 Humano firmeza Fala sempre com clareza Está contra a realeza Que ostenta essa pobreza Mas vale a liberdade E o bem que ela te faz Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais Peão num empalado Domingo de sol Andando de skate Ou jogando futebol A raça unida Jamais será vencida A raça unida É o que pega É o que liga Se liga Me diga Se a vida aqui Não merece uma chance Fora do pesadelo Espeto no lance A vida Vivida de um modo simples É bem melhor Pra mim A vida Vivida de um modo simples É bem melhor Pra mim A aparente possibilidade De mudar as coisas Definitivamente Não vão me deixar pra trás Não mais Não mais Não mais O estado pleno Da sabedoria É o tom mais elevado Renovando E transformando Mudando todo o quadro Eu tô ligado Chorão E te alebrar O sabotage Lado a lado Família RZO Então eu sei Renovação Me traz a brisa A cada medida Unidos um dia Então Seremos nós A justiça Nós a justiça Essa eu fiz por você Irmãos Mãos Essa eu fiz Por você Ladrão Essa eu fiz Por vocês Irmãos Essa eu fiz Por você Ladrão O Deus, o Deus, deixe-me poder seguir